Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Amigos, terça-feira, 16 de agosto de 2022, eis aqui mais um programa TVC Agora, ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1. Estamos ao vivo também na Cultura FM. Obrigado a você que está sintonizado na Cultura FM, dirigindo, conduzindo o seu caminhão, o seu carro de aplicativo. Enfim, que bom que você está aqui conosco. E é claro que não vou esquecer a turma da internet, facebook.com barra JP News MS, facebook.com cultura TVC. Vamos aos destaques do programa de hoje? Ó, frente fria avança em Mato Grosso do Sul e tem previsão de chuva para ainda hoje aqui em Três Lagoas. Eu avisei, agora há pouco caiu um chuvisco aqui no Vila Nova. E aí no teu bairro, já deu sinal aí dessa frente fria? Pois era, traz chuva e vai derrubar aí a temperatura. A partir de hoje está liberada a propaganda eleitoral. Começou a corrida eleitoral, viu gente? E na casa é sua, vamos conhecer um projeto muito bacana. Chama Projeto Dar Luz, que garante a gestante o direito de entregar o bebê para adoção. Tem isso, muito mais. Ó, é amanhã, hein? Está precisando de uma ajuda financeira? Amanhã nós teremos aqui a palestra do Teco, que é um consultor financeiro especialista. Então, fica ligado no TVC agora desta terça-feira, que você vai saber também. Olá Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais um golpe que foi aplicado aqui em Três Lagoas. Um homem foi procurar uma agência para fazer um financiamento, um empréstimo, e acabou caindo nesse golpe. Já já as informações. Tradicional festa do folclore começa nesta semana em Três Lagoas. Olá Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Estamos oficialmente na véspera do grande evento RCN em ação. E amanhã vamos falar sobre economia doméstica. Reportagem completa sobre o evento. Tudo o que nos espera é já já, no TVC agora de hoje. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC agora. TVC agora. Ô, coisa boa ter você aí do outro lado. E obrigado por você ter aberto a porta da sua casa. Pega o controle remoto, pum, sintonizou. No sinal digital 13.1, eu sou Israel Espíndola. Está sentindo falta? Eu também estou. Segundo dia que a bonita está aí, ó. Só curtindo as férias, mas não tem problema. Você participa comigo, tá bom? 992-34-4539 é o WhatsApp do TVC agora. Você manda a sua mensagem de texto. Você manda a sua nota de áudio. Você manda a sua selfie. Gente, hoje, se ninguém mandar o selfie, hein? Comprou contra o Israel? Ah, que que é isso? Manda a sua selfie pra nós, que nós iremos mostrar aqui no telão do TVC agora. E, ó, eu vou responder pra vocês duas promoções que estão aqui em andamento. Agosto dos pais. É, o mês de agosto é o mês dos pais. Temos barba, cabelo, bigode e um jantar, ó, na faixa. Jantar não. É um almoço na faixa. E, claro, a promoção Pix, verde e amarelo. R$ 500,00 pra você, ouvinte. R$ 500,00 pra você que compra nas lojas participantes. E o vendedor, meu amigão, que faz aquele atendimento, nota mil, também leva R$ 200,00. Toda sexta-feira tem o sorteio ao meio-dia aqui na TVC HD Canal 13.1. Bacana? Bora começar, então, esse programa? Bom, e nós vamos ao vivo direto para a Câmara, porque hoje é dia de sessão e a Ana Cristina está por lá. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. Eu vou conversar agora com o líder do prefeito na Câmara, o vereador Tonhão, que vai falar um pouquinho da sessão dessa terça-feira. Vereador, alguns projetos analisados, outros, um aprovado? Dez projetos analisados. Bom dia, Ana. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os telespectadores, ouvintes do TVC. Hoje foram dez projetos apreciados. Desses dez, nós aprovamos três projetos. E um que veio do Executivo, que a gente quer, inclusive, cumprimentar e agradecer o prefeito Ângelo Guerreiro e o secretário de Esporte, Realino, pela sensibilidade de encaminhar esse projeto, que firma uma parceria, um termo de contribuição, com a Associação Zanon de Karatê, que recentemente ganhou grandes premiações nessa área e que vai realizar, aqui em 3 agosto, no dia 10 de setembro, o terceiro Open Nacional de Karatê. Então, é um projeto que o município vai estar disponibilizando aí R$ 39.350 para essa associação, que já presta relevantes serviços na área do esporte, que, consequentemente, na área da saúde, extremamente organizados, formando aí atletas que são já consagrados. E a gente fica feliz por participar desse projeto. Da mesma forma, outros projetos que foram já encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça, outros que já tiveram para ser aprovado da CCJ, encaminhado para as comissões subsequentes. E a gente fica feliz. Uma pauta de 10 projetos, trabalhando, os vereadores estão trabalhando, e agora a gente entrando num momento crucial, né? 45 dias, que são os 45 dias da campanha eleitoral até chegar no dia 2 de outubro, que é o dia da eleição. Pois é, e é importante a gente até falar, porque na sessão de hoje, inclusive, foi falada até a questão da propaganda do Bolsonaro, que foi tampada das obras públicas, porque não pode. Exato, a lei veda essa questão de propaganda. Dessa publicidade de propaganda com relação à reeleição do cargo. Então, assim, não houve nenhum tipo de perseguição, de maldade, ou um ato de perseguição por parte da administração no tocante a logo ali, que é utilizada para o governo federal. Muito pelo contrário, é que a lei eleitoral, a legislação eleitoral, veta isso. E por conta disso, a prefeitura tomou os devidos cuidados, até pelo devido cumprimento da lei. Obrigada, vereador. Eu que agradeço. Está aí o vereador Tonhão, líder do prefeito na Câmara, falando dos projetos que começaram a tramitar na Câmara, um projeto aprovado, que beneficia a Associação de Karatê para a realização desse evento de Karatê que vai acontecer aqui em Três Lagos. E o vereador explicando também, então, a respeito dessa polêmica em torno da logo do presidente Bolsonaro, que foi tampada aqui em Três Lagos, até por conta da campanha eleitoral. Está certo, Ana Cristina, muito obrigado pela sua participação. Como foi anunciado no início do TVC agora, dessa terça-feira, começou a campanha eleitoral e é claro que existem regras que devem ser cumpridas. Agora um recado especial para você, meu amigo. Está aqui ele, grande Pedrinho, lutador de Muay Thai e cantor também, meu irmão. Agora você fala para a gente aí as ofertas dessa terça-feira lá da Sete Farmas. Isso mesmo, Israel. Com esse aumento de leite que teve no nosso Brasil, a Sete Farmas não teve aumento, Israel. Tá? Leite ninho, lata de 1 a 3 anos, 800 gramas, por apenas preço antigo ainda, gente. R$ 37,90. Temos também o Aptamil, tá? 1 e 2, 3, por apenas R$ 52,90. E hoje também, Israel, tem esse produto aqui, ó, para fechar, ó, gel preto. Você sempre traz esse negócio aí para você. Esse gel preto é uma benção. Todo tipo de dor, tortos, ciclo, inflamatório, circular, gel preto, você só encontra na Sete Farmas. Bom, dois endereços para o melhor de atender, não é não? Isso mesmo. Ali na Manoel Faria Duque, 1673 Vila Verde, Clodoaldo Garcia, 1372, Santos Dumont. E se eu não puder ir, eu faço como, Pedrinho? A Sete Farmas vai até você, Israel. Faça seu pedido pelo WhatsApp, 99108-7836-991-8554-18. Tá certo. Grande, Pedrinho. Espero na próxima terça-feira com mais ofertas da Sete Farmas. Gente, precisou de medicamento, leite, tudo que você precisar, pode ligar lá na Sete Farmas, que eles vão te atender em qualquer lugar que esteja aqui em Três Lagos. Valeu, meu irmão. Obrigado, senhor. Bom, agora responda rápido você aí. Isso mesmo. Vai às compras, paga no débito ou no crédito. O uso do cartão de crédito aumentou expressivamente nos últimos meses, mas especialistas alertam, é preciso ter cautela para não se embolar no endividamento. É no crédito ou no débito? Essa é a pergunta que dezenas de vendedores fazem todo santo dia ao finalizar uma venda e é justamente o tal do cartão de crédito, o responsável pelo endividamento de sete em cada dez famílias em Mato Grosso do Sul. A informação aparece na pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. O levantamento mostra que os pagamentos com cartões de crédito e débito cresceram 36,5% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2021. O cartão de crédito tem sim, de fato, sido mais utilizado. Houve uma expansão de 42% em relação ao ano passado. E as compras remotas tiveram também crescimento em mais de 32%. Para o professor universitário e economista Marçal Riso, o cartão de crédito é um facilitador de compras, mas é preciso cautela. O grande vilão tem sido o cartão de crédito. O cartão de crédito é uma importante ferramenta para realizar pagamentos. Ele facilita muito a vida do consumidor. Porém, o cartão de crédito tem uma taxa de juro muito alta. Hoje, a média está em torno de 350% ao ano. Então, a pessoa que utiliza o cartão de crédito e não paga o valor total da fatura, opta por algum motivo para pagar a parcela mínima, estará pagando mais de 350% de juro ao ano. O levantamento também mostra que não é somente o cartão de crédito o responsável pelos consumidores se embolarem com as dívidas. Muitas famílias também estão tendo dificuldades de manter as contas em dia em virtude dos carnês e dos financiamentos de casa e de carro. Com medo do endividamento, a pedagoga Daniela Evangelista prefere, sempre que possível, comprar à vista. Eu prefiro comprar no dinheiro, à vista. Sim, mas às vezes eu uso cartão, sim. Cartão é só se precisa muito, aí tem que comprar no cartão. Aí parcela. Mas, se não precisa, é à vista. Depois pagar a fatura mínima do cartão? Não, não. Tudo, paga tudo. É para não se embolar? Sim, é a melhor coisa. Se tem o dinheiro, compra. Se não tem, pode esperar. O tapeceiro José Amaury também foge de um parcelamento. Cartão de débito. De débito? De débito. Não recorre ao crédito? Não. Por quê? Porque eu não gosto. Verdade. Tem medo de se embolar nas dívidas? Também. Mas é possível, nessa crise toda, comprar à vista? Sim. É? É só controlar. Não tem o segredo. Controlar. Tem medo de se embolar nas dívidas do cartão de crédito? Sim. Em outras dívidas, tipo carnê, financiamentos? Procura evitar todos. Segundo a gerente executiva da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, Patrícia Gorga, o cartão de crédito pode ser fundamental no momento em que o cliente queira adquirir um produto mais caro e que, por isso, o parcelamento pode ser útil. Mas dá o recado. Acaba que o consumidor pode se endividar, pode acabar se perdendo nas suas contas, nos seus compromissos mensais, pode surgir imprevistos. Então, ele tem que ter esse controle mensal anotado. Para quem já está entre os endividados, atenção. O ideal é recorrer a alguma outra forma de crédito que tenha um juro menor. Então, um consignado, um empréstimo pessoal que sempre tenha uma taxa de juro menor. Então, troque essa taxa de juro elevadíssima de mais de 350% ao ano por uma taxa de juro menor. Agora, você, meu amigão, que está endividado com o cartão de crédito, está descontrolado a finança, eu tenho um convite para fazer para você. Até para mim serve. É amanhã o RCN em ação que acontece aqui em Três Lagoas. Com esse fera aqui, deixa lá, diretor, consultor financeiro Teco Medina, especialista. E ele não vai falar só de bolsas de valores, não, meu amigo. Vai falar da sua vida financeira, é, porque isso é um mal do brasileiro. Precisa ter educação financeira, coisa que nós não temos, por isso a gente acaba aí tropeçando em conta, tropeçando no cartão de crédito, tropeçando em muitas coisas aí. E no final do mês, a gente fica, é, no zero. Por isso, amanhã você pode participar dessa palestra que, ó, será fantástico, assim como aconteceu na primeira edição do RCN em ação. E dessa vez, dinheiro e economia doméstica serão os principais assuntos na palestra do consultor Teco Medina. Confira a reportagem. Fazer do limão uma limonada. Eis a expressão que mais tem traduzido a vida financeira de centenas de três lagoenses em meio à crise econômica que parece não ter fim. Para aliviar nas finanças de casa, o conhecimento e a informação podem ser ferramentas preciosas. E é justamente economia doméstica o tema da segunda palestra do evento RCN em ação, promovido pelo Grupo RCN em Três Lagoas. E quem irá ministrar a palestra será o consultor financeiro e titular do quadro O Assunto é Dinheiro, da rádio CBN, Luiz Gustavo Medina, mais conhecido como Teco Medina. Deixa eu bater um papo sobre o cenário econômico, sobre todo esse ambiente econômico que tem um pós-pandemia, que tem uma inflação alta, que tem juros subindo, que tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia e que tem aí uma eleição chegando. Então a gente vai discutir tudo o que pode acontecer em economia até o final desse ano. E principalmente, o que pode acontecer no cenário econômico brasileiro a partir do ano que vem para a gente descobrir se o pior da inflação já ficou para trás, até onde os juros vão subir, quando é que eles começam a cair, quando é que as coisas vão começar a voltar um pouco de normalidade em termos de economia. Em maio deste ano, foi o médico e palestrante Eugênio Moussaki quem levou muito conhecimento, informação e networking entre os mais de 700 convidados na primeira noite do evento RCN em ação. Agora, nesta quarta-feira, será a vez de falar sobre economia doméstica com o especialista no assunto, o segundo convidado, o economista Teco Medina. O convidado da segunda noite de eventos é formado em finanças pelo Insper e atuou por mais de 20 anos no mercado financeiro. Além disso, é titular do quadro Assunto é Dinheiro, que vai ao ar de segunda a sexta na Rádio CBN. Medina é palestrante e co-apresentador dos programas Fim de Expediente e Hora de Expediente, também veiculados pela Rádio CBN. Teco é autor dos livros Investindo em Ações, Os Primeiros Passos, Investindo Sem Erro e Investindo no Futuro, todos pela editora Saraiva. Para o proprietário dos supermercados Tomé, o empresário Leandro Tebet Tomé, a iniciativa do Grupo RCN fortalece a importância em democratizar o acesso à informação e ao conhecimento. Esse é um assunto muito importante. Eu acho assim, o Grupo RCN está fazendo muito certo de chamar essas pessoas, como esse Teco Medina, para fazer umas palestras em Traslagoas, para o público em geral tomar conhecimento. e passar uma noção, né? Hoje está tão difícil realmente administrar o orçamento familiar. Nós temos supermercado e sabemos da dificuldade, que não é só no supermercado, é em tudo, né? Tudo ficou oneroso, tudo ficou difícil. Então, é muito importante essa palestra, porque dá uma noção boa. A pessoa começa a ver de uma forma diferente, se organizar melhor, né? Eu acho muito importante essa ação do Grupo RCN. Amandu Jaruch é gerente da loja Jaruch Tintes em Três Lagoas e também acredita no poder que o conhecimento tem. Então, hoje em dia, com a crise que a gente está vivendo, tudo que é voltado à economia é interessante para poder instruir a população e buscar sempre uma forma de estar economizando de algum jeito, porque muita gente, ela não tem tanto conhecimento. Então, isso ajuda com que se intere mais sobre o assunto, porque estamos vivendo uma crise hoje que todo mundo está procurando economizar de algum jeito ou de outro. Fazer o dinheiro multiplicado. Claro. Porque chega a final do mês, acaba que não sobra nada. Está tudo subindo, está oscilando muitos valores, mas tudo que é voltado à economia e economizar é uma coisa que é interessante para todo mundo. E o conhecimento é meio para isso? Claro, claro. Conhecimento nunca é demais. Então, se falando de dinheiro e de economia é uma coisa muito importante para qualquer tipo de pessoa, não tem um público específico. Tudo que é voltado à economia é interessante para todo mundo. Sair do senso comum e entender melhor como administrar o dinheiro da casa e dos negócios É, na opinião de Sebastião Zago, gerente da Loja Elétrica 3, o grande diferencial do evento RCN em ação. Eu entendo que essa importância é muito bom para nós que estamos aqui para ter mais conhecimento do que nós já ouvimos e vemos através das mídias, né? E isso nos traz uma informação a mais para que a gente possa, no dia a dia, contribuir e também começar a trabalhar juntamente com nossos colaboradores, com nossa família, com nossos amigos e como que a gente deve seguir no dia a dia, principalmente nesses tempos que nós estamos passando com uma dificuldade muito grande com relação ao nosso país, em termos de economia. Existem altos e baixos, né? Então, a gente procura buscar informações. O RCN em ação objetiva promover debates, integração, relacionamento e o fortalecimento do empreendedorismo e da economia em Mato Grosso do Sul. Foi assim que o Grupo RCN de Comunicação buscou se integrar no circuito de eventos corporativos no Estado em 2018, lançando o CBN em ação. O evento será nesta quarta-feira, dia 17 de agosto, a partir das 7 horas da noite, no Papilon Eventos, localizado na BR-262. Se você se interessou, pode se inscrever no portal RCN67 e concorrer a um ingresso. A gente preparou um passo a passo que te ensina como fazer a sua inscrição. Olha só! O RCN em ação é o maior ciclo de eventos corporativos de Mato Grosso do Sul, levando informação de qualidade, discussões de alto nível e palestrantes de expressão nacional. Quer saber como faz a sua inscrição? É muito fácil! Basta entrar no site rcn67.com.br barra rcn em ação. Ao abrir a página, você irá encontrar todas as informações sobre o evento e as palestras que serão ministradas em todo o Estado. No final da página, você irá encontrar um formulário de inscrição. Basta preencher com as informações solicitadas e selecionar a palestra de seu interesse. Autorize o grupo RCN para incluir seus dados na lista de participantes do evento. Está feito o convite. Quando o assunto é economia, não adianta querer fugir não, amigão. É porque chega no fim do mês lá, abaixo de zero, no vermelho, a patroa fala E aí, cadê? Sumiu o din-din. Com essa inflação aí descontrolada, você sempre tem que estar ali fazendo mágica para dobrar aí o seu salário, não é mesmo? Então, amanhã, uma ótima oportunidade para pelo menos começar a entender aí esse mercado financeiro. E é claro que nós do grupo RCN, a gente faz aquela mãozinha, não faz não? Que grupo que sorteia toda sexta-feira R$ 1.200,00? R$ 1.200,00, é a promoção Pix Verde Amarelo, R$ 500,00 para você telespectador barra ouvinte, R$ 500,00 para você que compra nas lojas participantes e ainda para o meu amigo vendedor, ele também leva R$ 200,00. E hoje, como é terça-feira, já sabe, é dia. Ó, quem está aqui comigo, é a dona Veridiana lá do Parque São Carlos. Isso, ganhou R$ 500,00 na última sexta-feira. Já sabe o que vai fazer com esse dinheiro? Ah, ainda estou pensando ainda, mas chegou em uma boa hora. Ó, vocês estão vendo esse cidadão aqui do lado aqui? Porque a dona Veridiana aqui é telespectadora do Pulseira de Prato. Ficou feliz? Agora estou feliz, né? Uma, né? Pelo menos, né? Tá bom, né? Foi top. Ele vai passar mais cinquentinha do bolso. Não, eu estava falando com ela ali se vai sair pelo menos um churrasquinho. Vai sair o churrasquinho? Ah, no próximo Pix. No próximo Pix. Muito bem. Bom, assiste sempre os programas da TVC? Sim. Todos os programas? Sim. Sempre sintonizada? Sempre que posso. Que bacana. Que bacana. E quando fez o cadastro? Fez por fazer? Eu falei, não, vou ganhar realmente. Não, vou ganhar. Pronto, é isso que eu queria ouvir pra você aí, ó. Ai, não faça o cadastro. Vai lá, preenche. E tenha fé e chama a sorte. Tem que chamar, não tem que chamar? Sim, chama que acontece. Pronto, tá aí a Veridiana lá do Parque São Carlos. Deixa eu aproveitar aqui o momento. Seguinte, vocês sabem que a dona Maristela está de férias. E aí eu fico até meio sem jeito de pedir aí pra vocês fazerem a nossa selfie de milhões. Então eu vou aproveitar que tá aqui com o Rodrigo Lucas do Pulseiro de Prato. Tá aqui a Veridiana. Prepara aí, Nakamura. Prepara aí que eu vou fazer a foto de milhões. Você aí de casa vai fazer a selfie e vai mandar pra nós. Então saque seu celular, coloque na câmera frontal, no 3, no 2, no 1, valendo. Ei, que coisa boa. Parabéns, dona Veridiana. Parabéns. Faça um bom uso do seu dinheiro e continua assistindo o programa desse menino. Assiste a gente, né? Já faz um, né? Já faz um. Ó, daqui a pouco, depois, eu sempre falo, depois do TVC agora, vem o Rodrigo Lucas aí com todas as ocorrências policiais. Tem muito Bel hoje ou não? Tem bastante. Tem golpe? Tem golpe? É o que mais tem. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Todo dia tem golpe. Ó, depois do TVC agora, vem aí Pulseira de Prato. Dona Veridiana, pode sair por aqui? Eu vou sair por aqui. Meu amigão. Valeu. Show de bola. Daqui a pouco você volta. Deixa o microfone aqui comigo. Porque você sabe que nessa promoção Pix Verde Amarelo, o vendedor também ganha. E o cliente também. Vem pra cá, meu amigo. Esse fera que era da Algaz fez o atendimento nota mil. 100% ou não? Não é. Nome completo? Lucas. Ô, Lucas. O cliente foi lá, fez a compra do quê? Do gás. Do botijão de gás aqui de cozinha normal. Exatamente, P13. E aí? Tava esperando ou não? Não. Na verdade, tipo, é bom, tava esperando, né? Vinha logo, logo, logo e vinha o resultado. Foi lá fazendo cadastro, cadastro. Olha aí. Pessoal, vamos fazer, vamos concorrer, vamos ganhar. Ô, Lucas, agora fala pra gente que isso serve também aí de uma isca aí pra aumentar ainda mais as vendas. Fala assim, ó, compra com a gente porque você pode ganhar 500 reais. Ajuda. Pessoal, ele dá um incentivo, né? Tá vendo? E aí, Lucas, já sabe o que vai fazer com esse duzentão? Ainda não, deixa na conta lá, né? Vai ver e bora. Oxe. Ó. É bom, é sempre bom, né? Aqui conhece as finanças, hein? Quando eu falo, vou deixar na conta porque tá tranquilo? Sossegado. Aê! Lucas, parabéns, meu irmão, faça um bom proveito desse dinheiro aí e continue vendendo Pix Verde e Amarelo. Pode sair por aqui, meu irmão, tá certo? Rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar da previsão do tempo. Já garou aí na sua casa? Aqui no Vila Nova caiu um chuvisco. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga! Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta por R$ 39,99. Balança de Cozinha Digital, só R$ 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Liquidação de aniversário da Giga! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Se ele te agride, saiba que isso é violência física. Se ele te humilha, isso é violência psicológica. Se ele força o sexo contra a sua vontade, você está sendo vítima de violência sexual. Se ele ofende a sua dignidade, saiba que isso é violência moral. Se ele controla seus objetos pessoais, isso é violência patrimonial. Não tolere nenhuma forma de violência contra a mulher. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Sapeiros ao vento. Sapeiros ao vento. Miranda, acorda, onda. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega. A partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar no Hospital do Amor de Cabo Grande comprando o MSCAP e cedendo direitos de resgate. Desenrola, abre, compra de montinho. Desenrola, abre, compra de montinho. Compre já o seu MSCAP por apenas R$ 10,00. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro, uma moto funda CG. No super tiro, 20 prêmios de R$ 1.000. E no quarto sorteio, uma toro zero quilômetro. MSCAP ajude e concorra. TVC agora. De volta com o TVC agora desta terça-feira, 16 de agosto. Imagens externas da rua Augusto Corrêa da Costa. Neste momento, os termômetros registrando 30 graus. E as imagens foram feitas em poucos minutos antes, né? De cair aquele chuvisco. Já mostrando sinais da frente fria que já está atuando sobre Mato Grosso do Sul. Inclusive, na região sul do estado, chove forte. Ventos de até 70 km por hora. É, rapaz. A frente fria chegou e tem previsão de chuva. Frio não, Isabel. De chuva para o final da tarde aqui em Três Lagoas. Chegou, meu amigo. Bom, mas antes de chamar, é a previsão do tempo, não é não, diretor? Exato. Vamos com a previsão do tempo, então, para Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva na parte da tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 35 graus. Em Inocência, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. É, e a informação que nós estamos tendo aqui é que realmente o tempo fechou aqui em Três Lagoas. O aumento dessa nebulosidade já estava sendo prevista pelos sites Climatempo, pelo Sentec, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul e também pelo IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Mas agora vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, onde está a jornalista Glória Maria. Bom, parece, pelo traje da nossa repórter, não estreou ainda na capital, mas ela mesmo vai dizer pra gente qual é a situação aí em Campo Grande. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Israel. Tudo bem? Pra que tá tudo bem, apesar da minha voz anasalada, justamente por causa dessa mudança repentina aí de temperatura. No momento faz 30 graus, a mínima é de 20 e a máxima é de 31 e tem previsão de chuva agora pra parte da tarde. E aí, durante a semana, tem previsão aí, né, dessa frente fria que tá chegando aqui no estado. Por isso, não tem saúde que aguente, né, Israel? Quem tem rinite, sinusite, assim como eu, sofre muito, muito, muito com essas mudanças repentinas. O que diga essa bendita rinite que me persegue, menina? Bom, mas hoje é dia de conhecimento aí em Campo Grande, a segunda edição do CBN em ação. Isso, Israel. Hoje, né, às 19 horas, será realizada mais uma edição do CBN em ação com a profissional de vendas Lúcia Harasembe. A palestra será realizada no Aliançados Arena e integra mais um ciclo de eventos corporativos já realizado aqui em Mato Grosso do Sul, né, o maior, promovido pelo grupo RCN de comunicação. A Lúcia Harasembe é responsável pela criação e aperfeiçoamento de uma metodologia inovadora que tem contribuído para a melhoria da produtividade de vendas de mais de 500 clientes no Brasil. Empresas como a General Motors, Nestlé, iFood, Carrefour, MRV, entre outras. O projeto do grupo RCN de comunicação traz 11 encontros com personalidades renomadas nacionalmente em setores ligados à economia e as palestras serão realizadas aqui em Campo Grande, né, Três Lagoas e também em Dourados. Nesta edição agora da Lúcia Harasembe, os interessados em garantir o convite terão que doar um pacote de fraldas tamanhos G, XG ou EG para o asilo São João Bosco, Israel. Tá certo, Glória. Muito obrigado. Bom trabalho pra vocês hoje aí no CBN em ação porque amanhã é a nossa vez aqui em Três Lagoas. Ótima tarde, tá? Tchau. Obrigada, Israel. Tchau, tchau. Bom, e se você ficou interessado, pode ficar interessado na palestra da Lúcia, pode ficar tranquilo que a TVC irá transmitir ao vivo a partir das 19 horas aqui no Sinal HD, canal 13.1. E amanhã, novamente, eu faço questão, isso mesmo, faço questão que você vai lá no Papilão pra assistir aí a palestra do Teco Medina. Fantástico, é fantástico mesmo pra gente saber um pouco mais do mundo da finança doméstica. Não tô falando do mundo financeiro, de bolsa de valor, de Wall Street, igual o Ricardinho aqui quer vibrar, não. Tô falando da sua vida doméstica mesmo ali, ó. Água, luz, cartão, internet. Ê, rapaz, você paga um, já tem que pagar outro. Você cobre um, já tá descoberto outro. Então, amanhã, essa palestra fantástica com o Teco Medina. Agora, vamos para o setor policial, porque os golpes pela internet têm crescido e, desta vez, um homem, mas, gente do céu, aí é brincadeira, né? Foi fazer um empréstimo e acabou caindo no golpe. O Rodrigo Lucas tem os detalhes. Pois é, Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Ocorrências relacionadas a esse tipo de situação, que são os golpes que estão sendo praticados aqui em Três Lagos, tem crescido bastante. Nos últimos meses, todos os dias, nós estamos falando sobre esses golpes que estão sendo realizados. E golpes de diversas, né? Tem aí o golpe do cartão, da clonagem do cartão, tem o golpe do pagamento do falso boleto, tem o golpe do falso filho. Enfim, agora o golpe do empréstimo. O que aconteceu? Um homem procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagos, a DEPAC, para registrar, então, o boletim de ocorrência por estelionato. O que aconteceu? Ele realizou o empréstimo, solicitou, na verdade, esse empréstimo de R$ 8 mil. O atendente, do outro lado, disse a ele que, se ele quisesse efetivar esse empréstimo, ele teria que dar uma garantia, ou um carro, ou uma moto, ou, então, adiantar duas parcelas desse financiamento aí, desse empréstimo, para que o empréstimo caia na conta dele. Ele, então, adiantou essas duas parcelas, realizou um PIX para uma conta de terceiro, e aí, o cara que estava atendendo ele do outro lado da linha disse, ó, o seu empréstimo vai cair, daqui umas duas horas já está na sua conta, tá bom? Ele, beleza, tranquilo. E ele esperou, passaram-se duas, passaram-se três, passaram-se quatro horas e nada desse empréstimo cair. Então, ele procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e registrou aí um boletim de ocorrência por estelionato. É importante, né, Israel, que as pessoas tomem cuidado, que as pessoas fiquem ligadas. A gente está falando diariamente sobre esses casos que estão acontecendo aqui em Três Lagoas, sobre vários estelionatários que estão praticando vários tipos de golpe, e nós estamos dando dicas para que você não seja vítima desses golpes. Nesse caso específico, Israel e a todos que acompanham o TVC, é importante que você procure, realmente, uma empresa que tenha credibilidade. É importante que você procure, realmente, o gerente da sua conta bancária, peça informação para ele, para que ele te indique a melhor agência aí, para que você possa fazer, então, esse empréstimo. Você vê, oito mil reais que iria cair na conta dele, não caiu e ele teve um prejuízo aí. Volto com você, o estúdio, Israel. Ei, gente, quando a gente sempre está aqui, o Rodrigo mesmo falou, alertando vocês. Leva essa pauta, né? Leva esse tema para a reunião dos amigos. Converse na mesa do café, do almoço, da janta. Leve esse tema para a roda de tereré. Conversando, ó, você viu o golpe, o golpe está aí, o cara pagou oito mil. Por que não? Onde já se viu? Eu vou pedir um empréstimo. E eu tenho que pagar? Mas eu estou precisando de dinheiro, não estou querendo ter... Cuidado, muito cuidado, porque realmente os estelionatários estão ativos a todo o momento. Pelo amor de Deus, não quero que você seja notícia do pulseira de prata aí. Ô, Rodrigo Lucas, está aí, ó. Só cuidando do pulseira de prata, hein? Ó, a gente volta a falar, nós voltamos a falar agora da previsão do tempo novamente, porque desde ontem, Mato Grosso do Sul está em alerta para a Venda Vaz e uma massa de ar polar vai mudar o tempo nesta semana em Três Lagos. Há pouco nós vimos aí a previsão do tempo, inclusive já perguntamos aí a situação que está lá na capital. Aqui em Três Lagos o tempo está fechado e a Costa Leste está aí com alerta de perigo para ventos, rajadas de ventos que possam chegar até 70 km por hora. Roda a matéria. Depois de alguns dias com frio em Três Lagos, a temperatura voltou a subir no início desta semana, onde os termômetros voltaram a registrar temperaturas acima dos 34 graus. A semana começou com calor e tempo seco. No último final de semana, a umidade relativa do ar atingiu o nível mais crítico, 13%. O alerta é para que as pessoas se hidratem com muita água, suco e até isotônicos. Mas nesta semana, uma nova frente fria deve chegar ao Mato Grosso do Sul, trazendo chuva e muito frio. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para Venda Vaz com ventos que podem chegar aos 70 km por hora no estado. Mas este cenário deve mudar nesta semana com a chegada de uma massa de ar polar que traz chuva e deve derrubar os termômetros. Na próxima sexta-feira, a mínima prevista para Três Lagos será de 7 graus e a máxima não passa dos 20 graus. De acordo com o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, essa massa de ar polar deve chegar no estado na quarta-feira à noite, trazendo chuva e frio. Para esta semana, para a região leste, região do Bolsão, do estado do Mato Grosso do Sul, espera-se uma mudança significativa no tempo. Por exemplo, na segunda e na terça-feira à tarde, espera-se temperaturas entre 34 e 35 graus. Na terça-feira, tem uma frente fria de fraca intensidade que vai modificar um pouquinho mais as condições de tempo no extremo sul do estado. Então, para a região do Bolsão, talvez apenas um aumento de nebulosidade, mas sem queda da temperatura. Já na quinta-feira, dia 18 de agosto, tem previsão de uma intensa frente fria passar sobre o estado do Mato Grosso do Sul, com previsão de chuvas entre as lagoas, mais do que 20 milímetros. Já nos dias 8 e 9, a gente já registrou em torno de 20 milímetros, o que é esperado para o mês todo de agosto. Então, já atingiu a média histórica, mas a previsão dessas chuvas entre 17 e 18, possivelmente vai dobrar essa quantidade de chuva prevista. Então, essa frente fria passa sobre a região do Bolsão na quinta-feira, com um aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva. E na sexta-feira, a gente tem uma queda significativa das temperaturas máximas. Então, sai de 35 graus na segunda e terça-tarde, para em torno de 20 graus na sexta-feira. Já a temperatura mínima ao amanhecer da sexta, está prevista em torno de 12 graus. E no sábado, a gente espera as menores temperaturas associadas a essa massa de ar frio. Então, para a região de Três Lagoas, espera-se no sábado em mínima de 9 graus e máxima de 22 graus. Nas ruas de Três Lagoas, tem aqueles que não gostam do frio e aqueles que vão encarar a frente fria numa boa. Eu adoro o frio. Está preparado? É, preparado não estamos não, né? Mas vamos esperar o frio chegar. Eu gosto do calor, não gosto tão quente como é aqui. E eu sou do Paraná, sou de Vaipolhã, só estou passando uns dias por aqui. Mas é gostoso, sim. A paranaense Paula Camargo ficou surpresa quando soube que a temperatura mínima para o final de semana é de 9 graus. 9 graus na sexta-feira. Nossa! O bom seria que não fosse tão frio e nem tão quente, né? Mas é bom sim. É bom tanto o frio como o calor também. Só que Três Lagoas é muito bom, né? O calorzão. Só que também troquei, né? O calor, o frio pelo calor. Mas já já vou sentir o Paraná de novo. É, eu fui dar uma olhada ali na janela aqui dos estúdios. Meu amigo, o tempo mudou mesmo aqui em Três Lagoas. Está fechado e o vento forte já chegou aqui em nossa cidade. Conforme o meteorologista mesmo disse, as menores temperaturas serão na quinta, na sexta. Ele fala 12, mas alguns boletins meteorológicos apontam 9 graus. E aí no sábado, é meu amigo, aí no sábado amanhecer vai estar frio pra caramba. Bom, agora eu quero falar com você sobre Odonto Company. Você que já perdeu os dentes devido a algum problema e está cansado de usar dentadura porque machuca o céu da boca, na Odonto Company a dentadura é implantada. Não vai no céu da boca não e não sai. Não machuca que é o melhor. Bom, fica fixa. Vá conhecer a Odonto Company e saiba mais. São dois consultórios para melhor te atender. Na Capitão Olinto Mancini, 320 e na Bruno Garcia, 594. Anote o WhatsApp 67 98449 5050. Vou repetir. 98449 5050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Gente, e a partir de hoje já está liberada a temporada de caça aos votos. A propaganda eleitoral dos candidatos que disputam as eleições 2022 tem início oficialmente nesta terça-feira, 16 de agosto. A partir desta terça-feira está liberado o início da realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou outro ato de campanha eleitoral. A partir de hoje também está autorizada a propaganda na mídia impressa e na internet. A campanha eleitoral vai de 16 de agosto até 1º de outubro, véspera das eleições. No dia do pleito, qualquer ato de propaganda poderá ser caracterizado como crime de boca diurna. Nas eleições deste ano, os eleitores vão escolher presidente da república, vice-governador e vice, senador, deputado estadual e deputado federal. A propaganda eleitoral é ato fundamental da campanha, um direito dos candidatos e dos eleitores que precisam conhecer os candidatos e suas propostas para exercer o voto consciente. Em Três Lagos, tem eleitores que sabem bem a importância de conhecer as propostas dos candidatos. É o caso do aposentado Sebastião Quirino de Souza, que faz questão de receber bem os candidatos e conhecer as suas propostas. Receba todos de maneira geral. que somos cristãos, nós temos que ser fraternos e estimular a educação, a cultura e a evolução. Nós precisamos do progresso e do desenvolvimento, só é possível através dos princípios democráticos. E aí, quer dizer, que envolve a questão do candidato, né? Seu Sebastião diz que ainda não definiu os candidatos, mas até o dia da eleição fará a escolha. Até o dia 2 de outubro, se não vota em branco, naqueles que a gente não concorda com ninguém, a gente vota naquele que a gente julga menos pior para o quê? Para o Brasil, para Mato Grosso do Sul e para a sociedade de maneira geral, certo? O que vai ser decisivo para o senhor escolher seus candidatos? São os projetos, as posturas, né? Eu acho que quando se fala em um candidato, se fala em uma futura autoridade, né? E as autoridades precisam ter postura, né? Então, quer dizer que a gente tem esses princípios, né? Os princípios básicos. O senhor vota no candidato ou no partido? A verdade é que primeiro turno é para dignificar, entendo eu, para dignificar o partido. Não existe democracia onde não existe partidos fortes. Então, nós precisamos fortalecer os nossos partidos, né? Então, a gente tem um certo... Eu já tenho 80 anos, né? E valorizo muito o passado, né? Eu acho que nós precisamos ter história, né? Mesmo não precisando mais votar, o senhor faz questão de votar. Perfeitamente, o senhor é democrático. O brasileiro é isso aí, né? Enquanto eu tiver vida e saúde, em condições de ir à única... Sebastião Cardoso da Silva ainda está em dúvida em quem votar. Eu estou em dúvida ainda, tá? Qual que vai ser o critério para o senhor definir seu candidato? Para mim, o critério do candidato, olha, para nós, ele abaixar todas essas coisas, a economia, é tudo, porque ultimamente está difícil, né? Você vai no mercado hoje, você vai no amanhã, as coisas tudo sobem. O motorista de caminhão, Reinaldo Bigas, já definiu o candidato para a presidência da República e falou qual critério usou para a escolha. Primeiro que, na presidência, que é uma pessoa que já teve 30 anos mamando no governo, nunca fez nada, não ia ser agora, né? E uma pessoa que é contra os pobres, piorou ainda. Reinaldo diz o que espera dos eleitos. Que ele vem ajudar realmente o pobre, tanto em todo sentido, tanto na fome, que a pessoa agora está entrando de novo, quanto também na parte da educação, na parte da saúde, que todo mundo precisa, né? O saneamento básico que eu estou vendo aqui, que na cidade onde eu estou morando agora também não está muito bom aqui. E a gente precisa de alguém que venha ajudar a gente realmente, que ajude o pobre, que nós volte a votar a viver, voltar com alegria, né? Bom, eu só vou lhe dizer uma coisa. Candidato político não é para ser adorado, né? É para ser cobrado. Tem muita gente aí levantando aí bandeiras de candidatos, e eu não estou defendendo nenhum não, viu? Tanto do lado de lá quanto do lado de cá, para mim é tudo farinha no mesmo saco. Então o candidato não é para ser adorado, e sim para ser cobrado. Agora eu quero a sua participação. Pode deixar o WhatsApp na tela aí, meu querido diretor. 992-34-45-39. Participa comigo, mande a sua foto, e diga o seu nome e o bairro que você está nos assistindo, porque eu preciso saber também, não adianta você mandar só a sua foto, eu não consigo, não sei de onde é que você está nos acompanhando. Já chegou aí, diretor? Já? Opa! Esse aqui é meu amigo Ribamar Leite, sempre ligado, isso é bom trabalho para você também, tá, Riba? Show de bola. Próximo, quem mais está aqui comigo? Demorando para carregar a... Olha só, quem são essas bonitezas aí? Não colocou o nome, aí fica difícil. Mas ó, um beijo para vocês. Essa aqui é a Sofia, com a camisa do Flamengo. Está desanimada, o que foi? Seu time está bem, querida. Oxê, um beijo para você. Esse é o Cauã, também sempre nos acompanhando. Valeu, Cauã, show de bola. E esse aí, meu amigo, o Marcello, mandou a foto aí, a Cel, junto com a Veridiana e o Rodrigo Lucas, no sorteio do Pix Verde Amarelo. Continue você... Opa, tem mais aqui? Esse aqui é o Jonathan, lá do BenTV. Tem mais uma? Pode mandar também. Ó, louco, onde é que esse casalzão vai, hein? Plena terça-feira, hein? Aí sim, pai. Parabéns ao casal. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado pelo carinho que nós temos recebido de vocês. Da cultura, você que acompanha o TVC, da Vila Piloto, do BenTV, do Parque São Carlos. Enfim, muito obrigado. Rápido intervalo. Volto já. Sou a viola do sertanejo, sou a sanfona do vareirão, sou o ritmo da catira, sou cultura, sou diversão, sou três lagoas e seu canto, sou o talento do artesão, sou a festa do folclore, sorria! Alegria é nossa maior tradição. A festa do folclore de Três Lagoas voltou com o melhor da nossa cultura. Shows com Almir Sater, Rio Negro e Solimões, Daniel, Henrique e Diego, além de shows locais e regionais. A festa do folclore é nossa e a entrada é franca. De 18 a 21 de agosto, no Galpão da Nobe. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Fecha Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57, a partir de R$ 27,90. Vitro em alumínio branco, R$ 329,90. Telha Brasilite 6mm, 3,66 por 1,10, R$ 104,90. Tinta Quintone Fosco, R$ 169,90. Bacinho Cepa Zip com caixa, R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mesto Dimo. Só até sábado. D'Albertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. Mop esfregão, 12 litros, apenas R$ 69,99. Portão de segurança PET com prolongador por R$ 129,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. TVC, agora. De volta com o TVC agora desta terça-feira, imagens externas da rua Oscar Guimarães. 30 graus, está registrando os termômetros neste momento aqui na Cidade das Águas. Já comunicamos já a previsão do tempo, já ficamos sabendo da massa de ar polar. Já falamos, inclusive, que o tempo mudou lá fora, está fechado, nublado e ventando muito. Inclusive, reforça que, mais uma vez, que a Costa Leste e municípios do sudoeste de Mato Grosso do Sul têm alerta para Vendaval com ventos que podem chegar até 70 km por hora. Agora, um recado importante para quem está construindo ou reformando. Vem negociar com a Todimo, isso mesmo. Comparou, negociou, comprou na Todimo. Aproveite as melhores ofertas e negocie com o vendedor. Confira só. Porcelanato Helena, retificado, R$ 79,90. Piso Triunfo, 62 por 62 extra, R$ 29,90. Torneira Flexível Hidra para cozinha, R$ 149,90. E o kit porta-batente em aço, pronta para instalar, viu, gente? R$ 399,90. Vitro em alumínio branco, 1 por meio, R$ 329,90. E melhor, fazendo o cartão Todimo, você parcela em até 12 vezes sem juros ou 36 parcelas fixas. Vá até a loja e aproveite. Comparou, negociou, comprou na Todimo. Três Lagoas, Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. Vamos falar de festa, coisa boa. A tradicional festa do folclore de Três Lagoas será realizada nesta semana, com muitas atrações culturais e também artísticas. Mega estrutura para as apresentações artísticas e culturais já está sendo montada na esplanada da NOB, na área central de Três Lagoas, onde será realizada a 32ª festa do folclore. O assessor do gabinete do prefeito, Ângelo Guerreiro, Marcos Augusto, adianta que será uma grande festa. Festa maravilhosa. Acho que a melhor e maior festa pública que Três Lagoas já viu. Nós temos aí os artistas maravilhosos que estarão participando dessa festa. E vai ser shows maravilhosos e muita gente. Nós estamos esperando aqui um público recorde da festa do folclore. Você vê que aqui nós temos uma estrutura muito grande, né, asfalto aqui, não tem chão, não tem terra, não tem poeira. Vai ser um negócio muito bonito. A abertura oficial será na quinta-feira. A partir das 19 horas nós teremos a abertura. Já convidando todo mundo para as 19 horas aqui, nós teremos a abertura oficial. E logo em seguida, na sequência, nós teremos já começando as apresentações. Além dos nossos artistas locais que nós teremos aqui, olha só, nós teremos aqui a Banda Otoni, Alba Lessa, Maringá Borghetti, começando a festa do folclore. E o nosso grande show com Almir Sater, a partir da... Na sequência, né, não tem um horário certo, não. Vamos começar, vamos levando, esperando todo mundo aqui a partir das 19 horas para a nossa abertura. Na sexta-feira, a atração principal será com a dupla Rio Negro e Solimões. Sexta-feira nós teremos aí o grande show com o Rio Negro e Solimões, né, as apresentações culturais, as escolas municipais estarão aqui mostrando, as crianças fazendo as apresentações culturais e bastante escola fazendo, as crianças estão fazendo aí nas escolas os ensaios, preparando para uma apresentação. Vai ser tudo rápido, vai ser tudo rápido. E depois encerrando a noite com o Rio Negro e Solimões, um show maravilhoso. No sábado, o cantor Daniel é a atração principal da festa. No sábado, nós teremos aqui o grande show com o Daniel, né. Nós teremos ainda também as apresentações culturais aqui da região. E no sábado, Daniel encerrando o nosso show de sábado. No domingo. No domingo, nós teremos aqui Henrique e Diego. Um show que todo mundo, tem muita gente que não conhece, mas olha, os jovens sabem quem é, viu. O molecada está antenado aí na festa de domingo, porque Henrique e Diego estão fazendo shows maravilhosos por nosso país afora e fazendo sucesso. Marcos Augusto destaca a importância desta festa neste mês que se comemora, inclusive, o Dia do Folclore. Olha, o prefeito Ângelo Guerreiro, ele disse o seguinte, nós ficamos dois, três anos nessa pandemia terrível, todo mundo com medo de sair, de andar, de se aglomerar. E aí, essa pandemia, graças a Deus, está passando. Todo mundo vacinou e as vacinas continuam. Então, o que o Guerreiro falou? Nós precisamos fazer um show bonito para a nossa festa do folclore. Porque o folclore representa muita coisa. É resgatar as nossas culturas, né. Aquilo que muita gente, às vezes, nem conhece. Nós teremos aqui a apresentação de folia de reis. Nós teremos muita coisa aqui bonita que as pessoas, às vezes, não conhecem ou que vão rever, vão relembrar as coisas do passado. Então, o Guerreiro falou, vamos fazer uma festa de arromba, uma festa bonita, trazer artistas bons, pessoas que trazem o público, mas família. A família Três Lagoense merece e vai estar aqui presente, participando da nossa grande festa. Além das atrações artísticas e culturais, a tradicional festa do folclore de Três Lagoas terá ainda a praça de alimentação e o espaço destinado para o artesanato. Então, nós teremos aqui, em toda essa região aqui, as instituições filantrópicas, aquelas que não têm fins lucrativos, estarão aqui com as barraquinhas de praça de alimentação muito bem organizadas pela Brasel. Eles estarão aqui, o Júnior, cuidando de tudo. Para você ter uma ideia, o Júnior falou que vai ter cerveja 3 por 10. Não vai ter aquela exploração, não. O negócio vai ser preço justo. E as barracas de artesanato. Nós temos aí 90 e poucas instituições, pessoas cadastradas com artesãos aqui da cidade e que estarão mostrando, vendendo os seus produtos, coisa muito inteligente, fazendo coisas de há dois meses para trazer para a festa do folclore. Para que o povo tenha condições de chegar aqui e ver muita coisa bonita e comprar, né? O negócio não é para dar lucro para uma ou para outra pessoa. É para as nossas instituições filantrópicas de Três Lagoas. Vai ter parque também esse ano? Tem um parque, já estão montando ali, né? Quem passar por aqui já vai ver. A estrutura aqui é muito bonita, uma baita de uma estrutura, né? Para os shows e para as barraquinhas que estarão aqui em volta, tanto da Praça de Alimentação quanto do artesanato. E o parquinho já está ali montando. Já estão montando um parque muito bom, muito bonito. Para trazer as crianças, também para os adultos, né? Que tem brinquedo para todo mundo. Diversão garantida. Estou pronto. Esse é o meu dilema. Ó, quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Preste bem atenção nesses preços. Gente, cesto telado de 30 litros, só R$ 19,99. Mops Fregão, 12 litros, apenas R$ 69,99. O portão de segurança PET com prolongador, R$ 129,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Ofertas válidas até o dia 31 de agosto de 2022, ou enquanto durar o estoque. Liquidação de aniversário da Giga. A gigante do seu lar. Ó, não sai daí não, porque no próximo bloco tem aí... A casa é sua. ETC agora. Fecha Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57, a partir de R$ 27,90. Vitro em alumínio branco, R$ 329,90. Telha Brasilite 6mm, R$ 366,00 por R$ 1,10, R$ 104,90. Tinta Quintone Fosco, R$ 169,90. Bacinho Cepa Zip com caixa R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mesto Dimo. Só até sábado. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direitos de resgate. Desenrola, abre, compra de montinho. Desenrola, abre, compra de montinho. Compre já o seu MSCAP por apenas R$ 10,00. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. No Supergiro, 20 prêmios de R$ 1.000. E no quarto sorteio, uma Toro Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta por R$ 39,99. Balança de Cozinha Digital, só R$ 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Se ele te agride, saiba que isso é violência física. Se ele te humilha, isso é violência psicológica. Se ele força o sexo contra a sua vontade, você está sendo vítima de violência sexual. Se ele ofende a sua dignidade, saiba que isso é violência moral. Se ele controla seus objetos pessoais, isso é violência patrimonial. Não tolere nenhuma forma de violência contra a mulher. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. TBC Agora De volta com o TBC agora desta terça-feira 16. Até que enfim, veio alguém me ver aqui. Eu estava completamente, estou completamente abandonado. Seja bem-vinda. Tati Simon. Boa tarde. Boa tarde. Já é boa tarde? Já não sou? Não. É bom dia. É bom dia ainda. Boa tarde para quem está em casa, que já está ali filando o rango, né? De repente, já bateu o jachê para entrar de boa. Exatamente. Está muito triste, muito solitário. Dois dias já aqui. A sorte que eu tenho eles. Completo apaixonado, abandonado. A sorte que eu tenho eles aí do outro lado que faz a companhia, porque aqui dentro mesmo eu vou te contar, viu? E as selfies? Está rolando? Está rolando. O pessoal está mandando selfies? Hoje, incrível que pareça. Mandaram, né? É coisa boa. Eu estou começando a achar que só tem selfies se Mário Verdant estiver aqui, hein? Pois é. Ontem ninguém mandou, mas hoje já mandaram bastante. Vamos fazer uma posadinha? Naka, é possível fazer aquele tchic-tchic-tchic-tchic? Tem? Tem? Rola? Rapidinho. Então vamos lá, então. Saca o seu celular e vai. Bora, a casa é sua? Bora. Roda a vinheta, produção. Olha só, lançado em setembro de 2011 e presente há dois anos em Três Lagoas, o projeto Dar a Luz, realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, garante à mulher, à gestante, o direito de entregar o bebê para a adoção. A possibilidade é prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e portanto não há nenhum crime na entrega voluntária. Já deixa essas mulheres, no sentido de essas gestantes, deixar os bebês em portas de residência ou em terrenos baldios, aí sim é crime de abandono de incapaz. Para entender melhor esse assunto, acompanhe a reportagem que eu preparei. Este mês de agosto, maternidade, gestação e amamentação são assuntos que estão bastante em voga, principalmente por conta da campanha, o agosto dourado, que fomenta a importância da amamentação com leite materno aos bebês. Só que você já parou para pensar que a gestação, a maternidade, tem que ser num primeiro momento desejada pela própria mãe, pela própria mulher? A gestação, quando ela não é desejada, quando ela não é sonhada por essa mulher, permite à futura mãe fazer o que é chamado de entrega voluntária do seu bebê. Um assunto pouco discutido, mas que é previsto, principalmente, na lei da adoção em nossa Constituição. Muito se fala sobre o contrário, mulheres que querem ser mães e, por isso, adotam crianças que estão nas filas de adoções. Mas o contrário, mulheres que não querem ser mães dos filhos que carregam no seu ventre, também podem fazer a conhecida entrega voluntária. Muitos translagoenses, no entanto, não conhecem esse trabalho, não conhecem essa parte da nossa legislação. Por isso, hoje, nós vamos desmistificar e explicar, portanto, o que significa a entrega voluntária de um bebê quando ele não é desejado pela mãe. Nas ruas, fomos em busca de conhecer a opinião da população. Dona Dery, é o seguinte, a senhora sabe que é possível uma família que queira adotar uma criança e ir lá entrar na fila de adoção para adotar essa criança, certo? Certo. O contrário, essa mãe que tem o bebê na barriga, mas não quer ser a mãe, ela quer entregar o bebê. Isso a senhora conhece? Não. Isso é possível? Ah, eu não sei. Ter um filho e entregar esse bebê é uma atitude legal ou ilegal? Eu acho ilegal, né? Legal. Se eu disser para a senhora que é legal. É? A nossa Constituição permite. É? É melhor dar do que abandonar. Igual muitas mães fazem, né? É legal. Eu apoio. Porque matar, não. Jamais. Ela tem que entregar para a adoção. Melhor. Não, a gente não pode, né, continuar com essa cultura de morte, de matar, de morrer. A gente tem que procurar a paz. E a criança não pediu para vir. Não pediu. Mas ela deve, sim, encaminhar a outras famílias que têm desejo de ter um filho, né? De ter um bebê. É uma atitude bem legal essa. E a resposta é sim. A entrega voluntária, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não constitui crime. E quem entrega o filho para a adoção não é de nenhuma forma responsabilizado pelo poder judiciário. A Elisângela Faciroli do Nascimento é assistente social judiciária e responsável pelo projeto Dar a Luz no Fórum da Comarca de Três Lagoas. E ela explica que a ação nasceu diante da necessidade de regulamentar a prática da entrega voluntária. As gestantes procuravam o fórum e gostariam de entregar os filhos legalmente para a adoção. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul instituiu o projeto Dar a Luz, que é para acolher essas gestantes, essas mães que desejam entregar legalmente os filhos para a adoção. O projeto Dar a Luz de Três Lagoas visa oferecer o acolhimento, apoio e orientação às gestantes que desejam entregar seus filhos em adoção de uma maneira responsável, combatendo o abandono e o infanticídio. Para evitar o que a gente observa nas redes sociais, na televisão, de encontrar crianças jogadas em caçambas de lixo, dentro de sacolas de lixo, dentro de rio. Então, esse projeto tem esse objetivo de oferecer acompanhamento social e psicológico para essas mães que externam esse desejo, que é amparado pela nossa legislação. Desde 2017, nós temos a lei da adoção que ampara legalmente essas mães que querem entregar o filho legalmente. A assistência social pontua que o acompanhamento começa assim que a gestante manifesta a falta de interesse em criar a criança. E isso se prolonga até depois do parto. Logo em seguida que ela dá à luz, a gente continua acompanhando, porque ela pode se arrepender em qualquer momento nesse processo de acompanhamento. Depois que o filho nasce, ela vai passar por uma audiência com o juiz, onde ela vai reafirmar esse desejo ou não. E depois da audiência, ela tem 10 dias ainda para se arrepender da entrega. Em Três Lagoas, o projeto funciona desde 2020. Desde então, oito mulheres foram atendidas. O número poderia ser maior se não fosse a pandemia, que suspendeu os atendimentos por aqui. Na capital do estado, Campo Grande, foram atendidas 27 mulheres no ano passado. Onze delas entregaram os filhos e as outras 16 preferiram criá-los após receberem apoio. É um processo totalmente sigiloso. A mulher tem esse direito. Ninguém da família vai ser procurado. Somente o judiciário que vai ter acesso a esse desejo dela. Muito interessante, né, Israel? A gente, como repórter, eu falo que nós, jornalistas, a gente se privilegia em muitos momentos porque a gente descobre muita informação preparando as reportagens para a comunidade. E essa é uma informação que eu desconhecia até mergulhar aí nessa pauta. Muito bem. Obrigado. De nada. Amanhã você volta? Volto. Não vai fazer charme, não. Dá tchau. Não vai fazer charme aqui, não. Gó de fazer um charme? Gó de fazer um charme? É, você tem que pedir com carinho, né? Mas eu volto. Obrigado, Tati Simo. De nada. Volte sempre porque a casa é sua. Tá joia, beijo. Tchau. Vamos lá, gente, o pré-sorteio do Pix Verde Amarelo desta terça-feira, né, seu Israel? Pô, ó, de segunda a quinta-feira a gente faz o pré-sorteio porque na sexta-feira você pode ganhar 500 reais. Pode colocar no computador para processar aí o nome do sorteado ou da sorteada desta terça-feira é... Opa! É o Alex Macedo Monfardini lá do Parque São Carlos. Ô, Alex, ó, já deu 50%, hein? Fica antenado sexta-feira, você pode ganhar 500 reais. Diretor, rápido intervalo porque vem aí RCN Esportes. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia...